O asfalto novinho já dá cara nova às ruas do bairro Santa Maria, que também dá acesso ao bairro Lagoa Grande. As obras que iniciaram a semana passada, após a assinatura da ordem de serviço, somam ao todo 20 quilômetros, com investimentos de cerca de 11 milhões de reais. As obras que já estão em andamento somam mais de 20 quilômetros de asfalto e irão beneficiar cerca de 8 bairros. Aqui, nessa rua que dá acesso ao bairro Lagoa Grande, os trabalhos já se iniciaram e as caçambas com asfalto já estão por aqui. De acordo com informações do prefeito, o asfalto colocado aqui vai ser do tipo britado. O recapeamento asfáltico faz parte de uma emenda parlamentar do senador Everton Rocha, solicitada pelo prefeito Juram Carvalho, que irá beneficiar, além dos bairros, a recuperação de estradas fisicinais e alguns interiores que já foram asfaltados. Aqui nós estamos no bairro Santa Maria, onde vai ser iniciado um convênio com a Codevaspia, um recurso alocado para a presidente Dutra, através do senador Everton Rocha, que vai contemplar vários bairros de presidente Dutra, várias ruas de presidente Dutra. Não vai dar tempo a gente concluir, mas estamos aqui iniciando e para que a próxima gestão possa acompanhar e fiscalizar, com recurso garantido, a maioria dessas obras em andamento, o recurso está na conta. Então é só acompanhar, fiscalizar, que o povo de presidente Dutra necessita dessas obras, principalmente dessas obras de pavimentação asfáltica, né? É uma cidade que está crescendo e que precisa dessa infraestrutura. Finalizando o seu mandato, o atual gestor fez questão de acompanhar tudo de perto, reafirmando o papel principal de sua gestão. Nós estamos praticamente dez dias de encerrar o mandato e estamos aqui na ativa, trabalhando, tivemos há pouco na prefeitura, olhando os arquivos, se está tudo ok, tudo no lugar, para a gente poder passar a nova gestão. E estamos aqui agora fiscalizando as obras que estão em andamento. Nós temos várias obras em andamento que necessitam do acompanhamento e da fiscalização da nova gestão. A previsão é que tudo fique pronto até meados de fevereiro. As obras beneficiarão cerca de 10 mil moradores ao longo desses oito bairros. Para o prefeito, finalizar o mandato com um trabalho e dando condições ao próximo gestor é uma questão de orgulho. Então nós estamos aqui trabalhando por presidente Dutra, eu vou sair de cabeça erguida, eu vivi para esse município dia e outurnamente, consegui fazer o que foi possível e vamos torcer de que a nova gestão consiga também fazer, porque presidente Dutra é uma cidade próspera, é uma cidade que necessita desse crescimento, desse desenvolvimento e para isso acontecer tem que ter boas gestões.